Capítulo 19 – A Peça O vigário centra-se em dois personagens principais, Kurt Gersten, baseado em uma pessoa real, e no ficcional Padre Ricardo Fontana. Como prisioneiro dos Aliados depois da guerra, Gersten Real, um oficial nazista, elaborou uma declaração por escrita a partir da qual o argumento geral da peça foi supostamente criado. A história de Gersten pode ter sido verdadeira, mas era um homem perturbado que foi encontrado enforcado em sua cela, talvez suicídio, antes que se pudesse confirmar com ele a história. Assim, permanece uma figura enigmática. O personagem de Fontana é ficcional, ainda que Rokut tenha dito que fora baseado no Padre Maximiliane Kolb, do Padre Bertrand Lichtenberg, aos quais sua peça é dedicada, e em outros padres que se auto-sacrificaram. O enredo fundamental de O vigário envolve um nazista, Bon Gersten, que diz a um padre Bon, o Fontana ficcional, o que os nazistas estavam fazendo com os judeus. Fontana, contudo, é continuamente frustrada em seus esforços de levar a mensagem ao Papa. Quando finalmente consegue, o Papa Pio XII não se importa com as vítimas. Fontana, então, se sacrifica, ostentando uma estrela amarela e indo parar em um campo de concentração, assim se tornando o verdadeiro vigário de Cristo. Entre os temas recorrentes estão a ideia de que a guerra de Hitler contra a União Soviética foram uma espécie de cruzada papal e a de que Pio XII e os jesuítas estavam preocupados, em primeiro lugar, com seus investimentos em fábricas de armamentos. Embora tenha dito e desdito acerca desta questão, Rokut, pelo menos uma vez, escreveu que o vigário Hitler não trazia nenhuma imputação de antissemitismo, pois não haveria prova de que Pio XII fosse antissemita. Obviamente, o silêncio de um personagem não pode dirigir a ação de uma produção teatral, e assim Pio XII não fica muito tempo no palco. O silêncio papal, contudo, é assunto de muito diálogo na versão final da peça. Quase todos os outros personagens discutem entre si, ou pelo menos mencionam, a incapacidade do Papa de se pronunciar direta e vigorosamente contra o tratamento que Hitler dava aos judeus. Assim, levando a uma confrontação direta, que consiste de uma única cena essencial. Em algumas produções, essa é a única cena na qual o próprio Papa aparece. Em algumas versões, o ato final do Papa é lavar as suas mãos, manchadas de tinta, por conta da edição de uma declaração que nunca fora feita, relembrando Pôncio Pilatos. Se produzida tal como escrita, o vigário levaria sete ou oito horas para ser encenada, uma vez que isso não atendia as necessidades teatrais, o produtor alemão Erwin Piskater editou o roteiro, fazendo-o numa extensão melhor manejável no processo, levando a mudanças substanciais. De fato, alterações consideráveis foram feitas tanto no roteiro como na encenação em todos os países onde a peça foi encenada. Ato 1. O vigário se inicia com uma discussão sobre se o Papa Pio XII deveria ter revogado a concordata para protestar contra os nazistas. A um insensível industrialista católico, interpretado pelo mesmo ator que interpreta Pio XII, defende o uso que faz de trabalho escravo. Ato 2. Hitler teme Pio XII mais que qualquer outro líder mundial. Pio XII, contudo, tem interesses comerciais demais que o impedem de condenar Hitler. Um cardeal argumenta que os nazistas são o último baluarte a impedir a dominação soviética na Europa. Ato 3. Quando os judeus se acumulam sob as janelas do Papa, Ricardo Fontana, o padre protagonista ficcional, declara Não fazer nada é tão ruim quanto participar do mal. Deus pode perdoar um carrasco por isso, mas não o padre, não o Papa. Um oficial alemão comenta que o Papa tinha recebido para audiências amigáveis milhares de soldados alemães. Ato 4. Pio XII, que tinha uma frieza aristocrática e um brilho gelado nos olhos, expressa preocupação acerca das vantagens financeiras do Vaticano e do bombardeio aliado de fábricas. Teme que o bombardeio vá empobrecer os trabalhadores italianos e que estes, afinal, se tornem anarquistas comunistas. Pio XII reitera o seu comprometimento em ajudar os judeus, enquanto mantém silêncio para evitar um mal pior. Quando Fontana o questiona irritadamente, Pio XII pontifica sobre a importância geopolítica de uma Alemanha forte frente à ameaça soviética. Ato 5. Fontana abre sua blusa e mostra que está usando uma estrela amarela em apoio aos judeus. Ele se junta a deportados para morrer em Auschwitz, onde se dá o resto da ação, terminando com uma citação do embaixador alemão Ernst von Weizsäcker, que já provavelmente não se pode esperar mais ação de Roma com relação ao problema dos judeus. Pode-se dizer que essa questão, tão problemática para as relações Alemanha-Vaticano, foi solucionada. O vigário teve notoriedade mais por conta de suas acusações contra o Papa do que por seu enredo ou suas qualidades teatrais. A peça não desenvolve Pio XII como uma figura trágica, uma vez que não se mostra nem tragicamente hesitante, nem tampouco arrasado pelas alternativas que tem. Não apenas lhe falta caridade cristã, como lhe falta simples decência humana. A revista Verity expôs a questão à sua maneira. Uma peça é apenas uma peça, mas Rokut e outros ligados a o vigário queriam que ela fosse algo mais. De acordo com Rokut, a tese principal de o vigário é que Hitler abandonou o programa de extermínio, assim que os altos prelados alemães ou Vaticano interviram energicamente. Nos adendos ao vigário, Rokut diz, talvez nunca antes na história, tantos seres humanos tenha pagado com suas vidas pela passividade de um único homem de Estado. Em um editorial, a revista jesuíta americana respondeu, talvez nunca antes na história tantas imputações perversas, tendenciosas e mesquinhas tenham sido baseadas em argumentos históricos inconsistentes, distorcidos e falsificados como este. O vigário é assassinato de reputação. A visão geral que se tinha de Pio XII, baseada no que for amplamente conhecido sobre ele por duas décadas, repentina e espetacularmente, mudou de lírio branco para carvão negro, depois que o vigário veio à luz, sem que se mostrasse qualquer prova. Isso levou a revista América a perguntar, o que aconteceu? Para pagar de um golpe só esses tributos bem informados e espontâneos à memória do Papa Pio XII? Por que de nada valeram quando da chegada de um vigário? Por meio de que dialética, ou por meio de que fraqueza humana, um grande benfeitor da humanidade e dos judeus em particular, agora se tornou um criminoso? Muitos estudiosos da peça se perguntaram de onde Rokut tirou suas informações, especialmente relacionadas aos motivos do Papa. Como um autor escreveu, de onde Rokut tirou esses fatos? Ele soube utilizar provas apresentadas nos julgamentos de Nuremberg e no julgamento de Reichmann e consultar relatórios históricos americanos e alemães e documentos contemporâneos. Isso lhe deu material para as descrições de perseguição aos judeus e para cenas em campo de concentração. Mas quanto às suas acusações principais, os motivos desprezíveis que ele atribuiu ao Papa Pio XII por seu silêncio, não oferece prova documental alguma. Rokut diz ter passado três meses em Roma estudando a atmosfera, falando com a guarda suíça, com romanos e judeus que tinham se escondido em mosteiros italianos. Já que nunca teve acesso a nenhum arquivo, Rokut diz se apoiar em uma série de perguntas que fez a um velho e experiente bispo alemão, mas se recusou a nomear o bispo. Em vez disso, lançou suspeita injustificável sobre vários funcionários do Vaticano. Tanto eu como o meu coautor visitamos o Vaticano várias vezes, monidos de credenciais oficiais imponentes, mas nenhum de nós conseguiu imprensar um bispo num canto e persuadi-lo a revelar documentos secretos do Vaticano. Talvez Rokut tenha tido sorte. Talvez tenha inventado a história, sua reputação no que diz respeito à veracidade não é muito boa. Ou talvez se referisse aos documentos do Vaticano obtidos pelos três agentes do IAI, envolvidos na operação A112. No fim, essas possibilidades variadas são irrelevantes. O importante é que nenhuma peça de teatro sozinha poderia ter mudado a percepção mundial de Pio XII de um papa antinazista para um papa pronazista. Nenhuma obra literária poderia realizar uma transformação como essa. Já uma operação de enquadramento bem desenvolvida da HGB, contudo, fez precisamente isso. Alguns dos erros factuais relacionados à Igreja que aparecem em O Vigário não são do tipo que altos clérigos ou bispos cometeriam. Especialistas soviéticos em desinformatia podem, contudo, ter cometido esses erros. Eric von Quenelt Ledin identificou os seguintes erros e outros em seu livro de 1969, O Cristão Eterno. 1. Padre Fontana é referido como o Conde Ricardo Fontana, um jesuíta de 27 anos que trabalha como um jovem adido na nunciatura de Berlim. Em primeiro lugar, o tempo necessário para preparar uma ordenação jesuíta impossibilita qualquer um de se tornar um jesuíta com idade tão jovem assim. Mais ainda, na época não havia jesuíta no serviço diplomático. De modo talvez mais óbvio ainda, jesuítas não detêm títulos seculares como o Conde. Eles têm de abrir mão deles. 2. A peça menciona uma concordata entre Vaticano e Japão. Esse acordo nunca foi assinado. 3. A peça também traz vestes de corte espanhola sendo trajadas no Vaticano. A sombria e bela roupa de corte de Henrique II. Isso simplesmente não é verdade. 4. De acordo com a peça, Hitler proibia qualquer medidas contra a igreja. O pastor Martin Neemweller, presidente do Conselho Mundial de Igrejas de 1961 a 1984, foi mandado para Dachau em 1937 a 1945 por se opor a nazificação da igreja protestante e um monte de outras vítimas religiosas do nazismo de Hitler gostariam que isso fosse verdade. 5. Pio XII estava sempre sozinho à mesa porque não suportaria a imagem de um rosto humano. Na verdade, Pio XII seguia o costume do Vaticano de fazer a maioria das refeições sozinho, mas às vezes os adiantavam com convidados e era conhecido como um conversador espirituoso. 6. Um funcionário da guarda suíça é descrito indo de uniforme completo ao centro de Roma chamar o cardeal que estava visitando o conde Fontana. A guarda suíça, contudo, não tinha permissão para usar o uniforme fora do Vaticano. 7. A sociedade de Jesus é erroneamente referida como Ordem de Jesus. E na peça, a Ordem de Jesus abasteceu a União Soviética com mercúrio advindo de minas espanholas. Isso nunca aconteceu. 8. Ao contrário do que diz a peça, não havia delegado papal em Washington naquela época, apenas um delegado apostólico. 9. Na cena em que Pio XII tenta proibir o padre Fontana de usar o broche da estrela de Davi em sua batina, o papa diz, nós o proibimos de fazer isso. Proibimos ex-cátedra. Isso é absurdo. Pronunciamento ex-cátedra só pode ser feito a respeito de formulações dogmáticas. Os aspectos históricos de Ouvigário contém mais provas circunstanciais que revelam que a peça foi produzida por especialistas em enquadramento da KGB. O apêndice impresso da peça intitulado a Dendos Históricos foi escrito da seguinte maneira. 45 páginas de demonstrações e provas. Mas a quantidade é enganadora. Os materiais estão todos misturados numa bagunça só. Raramente somos informados a respeito de onde os argumentos e citações vieram. Relações concretas de fontes são mencionadas apenas em casos isolados. Mas provas e testemunhas de valor, duvidoso, não mencionadas frequentemente. A obra é baseada em provas de segunda e terceira mão, em livros populares que sequer pretendem oferecer uma explicação derradeira. Os adendos revelam uma grande proximidade com a propaganda soviética do pós-guerra, como o pesquisador alemão Michael Feldkamp observou. No verão de 1963, o Vaticano apontou numerosas semelhanças entre a peça de Rokot e a propaganda comunista usual contra a Igreja e o Papa. Entre elas, a acusação de haver uma cruzada em comum com Hitler contra a União Soviética e a alegação de que o enorme poder econômico da Santa Sé e da ordem jesuíta explicavam seu abandono dos princípios morais cristãos. O governo da Alemanha ocidental até expressou seu grande lamento por esses ataques a Pio XII, já que ele havia protestado contra a perseguição racial movida pelo Terceiro Reich e tinha salvado tanto os judeus quanto o pôde das mãos dos seus perseguidores. Mais recentemente, Giovanni Maria Vian, editor do jornal do Vaticano, do Observatório Romano, escreveu que a peça tornou muitas das ideias propostas por Mikhail Markovitch Scheinman, em seu livro Der Vatikan in Zweiten Weltkrieg, o Vaticano na Segunda Guerra Mundial, primeiro publicado na Rússia pelo Instituto Histórico da Academia Soviética de Ciências, um instrumento de propaganda da ideologia comunista. Vian comentou que a postura de Pio XII durante a guerra fora anticomunista e, por causa disso, já durante a guerra o Papa se tornara alvo da propaganda soviética, pintando como se estivesse em conluio com o nazismo e seus horrores. O livro de Scheinman, é claro, era pura propaganda soviética. O historiador John Conway explicou O livro de Scheinman é notável por sua simplificação assídua das fontes e pela tremenda perversidade das suas conclusões. De acordo com Scheinman, o Papa Pio XII estava obcecado por um único pensamento, a necessidade de organizar uma cruzada contra a União Soviética. E assim ele buscou qualquer ajuda possível a esse seu propósito. Em consequência, os atos de qualquer governo antissoviético, ainda que criminosos, deveriam ser ignorados ou até aprovados. Vários aspectos desse retrato foram tomados por Rokut, ainda que ele negue explicitamente a acusação de que o Vaticano buscava organizar uma cruzada contra o bolchevismo. Rokut tinha uma vantagem de que Scheinman não dispunha. Ele e sua legião de apoiadores e defensores podia desviar-se de qualquer crítica dizendo que se tratava de uma peça de ficção. Ao mesmo tempo, especialmente com o apêndice histórico, o vigário reclamava para si honestidade histórica. Era um dos ápices da desinformação soviética.